Fala Rapaziada Beleza! Olá rapaziada Beleza! Hoje eu estou aqui novamente quando eu saio de Pokémon Go Ela tinha parado um tempo porque meu Eu não estava mais jogando Pokémon Go Mas meu, ontem eu voltei a jogar E meu, eu estou viciado nesse negócio de novo Eu fiquei tipo, mano, um pouco tempo jogando Mas agora eu quero completar a minha Pokédex Bom, vamos sentar aqui Porque ontem eu fiz algumas coisas muito legais Bom, primeiramente Em Londrina agora é um ninho de Bubassauro É um ninho de Bubassauro Em todo canto ali no centro que você anda Você vai achar Bubassauro Eu fiquei de cara, juro Eu fiquei de cara Mano, todo canto que eu ia Eu achava Bubassauro Então os iniciais aqui em Londrina Estão muito fáceis Bom, outra coisa Esse negócio do Bubassauro aí Eu lembrei do Leon na hora Porque meu, falta acho que 3 Pokémons Para ele completar a Pokédex dele Falta o Ivysauro Que é a evolução do Bubassauro Falta o Venossauro Que é a evolução do Ivysauro Que é a evolução do Bubassauro E o Porygon E meu Em Londrina tem muito E lá no Canadá Que eu vejo os vídeos de Pokémon GO dele Não tem, velho Então, Leon Em Londrina tem muito Bubassauro Se um dia você vier pra cá Você vai acomodar a sua Pokédex, tá bom? Então vamos lá Bom, outra coisa Eu peguei um Pokémon tipo Mano, na frente da casa do Rezende Eu tava passando de carro E mano, tava com o celular no colo, sabe? E apareceu um Squirtle, mano Vou mostrar pra vocês ele O Squirtlezinho Eu vou fazer algumas evoluções também Que eu tô precisando fazer, ó Tô abrindo o joguinho Então, meu Tá bem legal Ontem eu também perdi 2 Pokémons Que eu não tinha Que foi um Cycle Eu perdi esse Cycle Eu gastei, mano Mais de 20 Pokébolos dele E eu perdi ele, sério Sério, eu fiquei muito revoltado E daí eu perdi um Pinsir, velho Nossa, eu fiquei muito revoltado com os dois, velho Sério Mas, hoje você vai pegar Pokémon Hoje, sexta-feira à noite Em vez de ir pra balada Eu vou pegar Pokémon Vocês vão ver Que eu vou pegar um monte de Pokémon Vamo ver aqui Então Tá Vamo dar uma olhada aqui, né? Hum, nada demais Lá não tá saindo Lure Beleza Bom, vamo pôr aqui em Pokémon, ó Eu choquei alguns ovos ontem, ó Nossa, faltam 200 metros Pra gente chocar esse ovo aqui Acho que eu vou andar na rua, hein, velho Acho que eu vou pra rua, hein Falar pra você Tá Ó Esses são os recentes Eu peguei uma Eevee Bubassauro Goldin Madcarp Bubassauro Eevee Ótimo Esse Machop eu não tinha ele na Pokédex Então foi muito bom Goldin Bells Pro Bells Pro Eevee Yes Mais um doce Beleza Aqui Mais um doce Transfere Beleza E aqui, ó Esse daqui, tá Vamo ver qual que é meu Eevee mais forte, mano Eu quero fazer um Pokémon forte, mano Aqui Por nome, vai Eevee, tá Meu mais forte, ele tem 355 Vamo ver se o Eevee dele é bom E aí, vê se o Eevee diz, eu acompanho Parece que é bom, hein Parece que ele é bom, tá O que eu vou querer fazer com ele Vai Bom Já que eu tenho, mano Hoje eu quero fazer uns Force, tá ligado Eu acho que eu vou fazer um Vaporeon, mano Sério Vaporeon é Rainer, né Rainer Rainer Vai, ok Rainer Evolve Vamo lá Vamo lá, evolui nosso primeiro Pokémon aqui Vamo lá Eevee Uhuuu Eevee Vai Vira um Vaporeon bonito Vaporeon O que que virou um Jotel, mano? O que que virou um Jotel, mano? Ah, mano Ah, mano Mas, mano, não era pra ter virado isso, mano Era pra ter virado um Vaporeon Tá Nossa Nossa, cara Fiquei irritado agora, sério Fiquei irritado Mas, beleza Tá Vamo vim, ó Esses cortes aqui, ó Peguei na frente da casa do Rezende, ó Eu tenho muito pouco Coisa, né, mano? Tenho muito pouco Doce Doce Tá Eu tenho alguns Pokémon que eu consigo evoluir aqui já, velho Hummm O Odish é um Pokémon que eu consigo evoluir já pra Gloom Deixa eu ver os meus Odishs Hummm Name Odish É, não tem nenhum Odish forte Não vou evoluir agora, não Não vou evoluir agora, não Tá Psyduck Psyduck Psyduck, né, faltam alguns Pony, tá Falta bastante Hummm Slowpoke Falta bastante Doce Hummm Vamo dar uma olhada Nossa, o Zubat eu tenho parrodo, né, velho Meu Deus Ó, esse daqui dá pra evoluir, hein Dá pra mim evoluir um Bells Pro também, hein Dá pra evoluir um Bells Pro, hein Mas não, não quero não Vamos ver esse Nidorina aqui Será que eu evoluo ele? Será? Hummm, acho que não, mano Acho que ainda não Growlite Eu tenho 6 doces apenas Nossa, esse Eve me decepcionou, hein, cara Esse Eve me decepcionou, velho Sério Bom, vou pegar o meu celular então Eita, tem um Venossauro aqui perto Tem um Venossauro aqui perto Vamo atras então desse Venossauro, velho Bom, vou pôr um tênis aqui então E vou sair pra rua agora Atrair esse Venossauro Vamo ver se eu consigo achá-lo Mano, eu tava saindo aqui do meu prédio, olha isso Olha esse bug, cês tão conseguindo ver? Olha isso Olha isso, tem um Psydaq ali Eu não consigo clicar nele O bagulho tá bugado Ah, bugou o jogo, mano Bugou o jogo, olha isso Tem que iniciar o jogo Tem que iniciar o jogo Ô, tá de brincadeira que a minha face, né Tá, beleza Tá, eu vou então, não sei onde que eu vou Dá uma volta, vê se eu racho esse ovo de 5 quilômetros Espero que venha alguma coisa que eu não tenha, velho, na minha Pokédex Sério, eu quero completar logo essa própria ideia Bom, galera, o meu ovo vai rachar Deixa eu vir numa sombrinha Não vai ter sombra Não vai ter sombra Vai, eu vou abrir aqui mesmo Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Ah, bugou a animação Ah, mas não tira a Pokédex Ó, o Magneton Legal Legal Boa, o Magneton Mas não tira a minha Pokédex Mais um Pokémon no nosso Pokédex Ótimo E, mano, eu não acho esse... Não acho, velho Não acho Não acho Eu já tô andando, tipo Eu andei pra baixo Andei pro lado E, mano, ele não sai de segunda posição Então eu vou andar pra cima, velho, ó Que raiva, mano Não acho Esse cara, mano Complicado Complicado Hoje é a noite, provavelmente Eu vou no lugar que mais tem Pokémon Aqui em Londrina Que é ali perto do Royale, tá ligado? Ou aqui no lado, perto de casa Os dois Tem bastante Pokémon Então Eu já volto, aí, galerinha Eu vou andar pra procurar Opa Tá em primeiro Tá em primeiro Tá em primeiro Tá em primeiro, hein? Tá em primeiro Tá Cadê, mano? Pela sombra, velho Para de ser burro Vamos atravessar a rua aqui Tá, foi pra segundo Será que ele tá ali pela volta desse prédio? Caralho, velho Não é possível, mano Tá, eu vou subir agora Ver se eu encontro Simplesmente Eu perdi O Evisauro Ele estava dentro De um prédio E eu teria que invadir o prédio Tô Tô triste, mano Eu não peguei o Evisauro E agora não tem mais Vou botar em alguma coisa pra pegar É um Zubat É um Zubat É um Zubat Ai, eu não vou pegar um Zubat Eu não vou desperdiçar Um Zubat É um Zubat É um Zubat É um Zubat É um Zubat Lugar climatizado T sentido É completar a Pokédex Sem gastar 1 real, galera Não quero gastar 1 real Aqui сколько no r1 É o mesmos Zubat Sério Tá No aventuro nesse jogo É de completar proposal Sem gastar 1 Sr Eu não vou gastar Opa O jogador está aqui perto. Espero que eu consiga usar o Luro ali. Será que dá? Ah, não dá. Vou subir, então. Bom, galera, infelizmente eu perdi a merda do Ivisauri, que seria mais um Pokémon para a nossa Pokédex. Ó, faltam... Não, quero ver a Pokédex. Aqui! Eu tenho 67 Pokémons. São 142, então faltam bastante. Faltam uns 80 e poucos Pokémons. Então, meu, velho, a gente vai completar essa Pokédex esse ano ainda. Esse ano ainda, eu prometo para vocês. Esse ano. Então, meu, se você quer mais vídeo de Pokémon GO, por favor não esquece de avaliar o vídeo com o seu like aí embaixo, porque é muito importante para o vídeo e para o canal. Hoje eu vou para um dos melhores lugares aqui de Londrina para caçar Pokémon à noite. E, meu, quero ver se eu consigo pegar alguma coisa de bom, mano, porque está complicado, velho. É, meu Ivisauro que... É, meu Ivisauro... Mano, só de rai... Não, eu não sei se eu faço isso. Só de rai eu vou fazer um Ivisauro, mano. Vamos ver esse Bulbasauro aqui, se ele é fraco. Aparece, sabe? Ó, ele falando que o meu Bulbasauro é um Pokémon forte. Ah, será? Ah, velho, que vontade de evoluir isso, porque eu não achei, mas não. Não vou fazer isso, porque eu vou guardar os doces que eu tenho no Bulbasauro para fazer de uma vez, tá ligado? Bulbasauro, Ivisauro, Ivisauro. E é isso aí, né, meu? Eu espero, então, que vocês tenham gostado. É, eu estou bravo, porque, tipo, eu penso no Leon, tá ligado? Porque ele precisa de um Ivisauroro para completar a Pokédex dele. E em Londrina tem arrodo isso. E eu não acho também, então eu estou irritado. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso aí. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat, me segue lá. E hoje em Londrina eu vou para os melhores lugares para gravar Pokémon GO. Então, meu, fiquem ligados aí no canal e é nóis, beleza? Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Um beijão e é nóis, viu?